Psicologicamente falando, qual que é a origem disso? De onde vem? Por que a gente tem isso? Cara, porque a gente tem essa capacidade maravilhosa de prever o futuro de alguma forma, né? Ou tentar simular o futuro. É isso que o nosso cérebro faz. A gente pensa em como tá agora e não só a gente reage ao que tá aqui agora, mas a gente reage ao que está fora dessa sala. Então, por exemplo, tu sabe que lá tem o Wesley que tá cuidando da internet. Pelo amor de Deus, que esteja cuidando da internet. E cuida bem pra nós. E não tem nada aqui escrito Wesley, não tem nenhuma cara de Wesley aqui, mas você sabe. Porque o seu cérebro simula coisas que estão fora do ambiente imediato. E ele também simula coisas que estão fora do tempo imediato. Então você consegue simular o futuro, né? Só que quando você simula o futuro, o principal motivo da gente fazer isso é evitar a ruína, né? Evitar perigos. Então a ansiedade existe pra avisar você de um perigo no futuro. Essa é a ansiedade saudável. Então, vamos pensar aqui num contexto... Eu gosto muito de pensar sempre nas coisas na caverna. Boa, boa. Pensando na época que a gente era homem primata. Perfeito. Capitalismo selvagem. Isso era tipo um mecanismo de defesa pra gente? Tipo, ah, eu tô na caverna, mas eu sei que lá fora tem um leão. Então eu tenho que sair pronto pro leão. Tipo isso. Exato, exato. A hipótese evolucionista é que, bom, eu não tô vendo um leão imediatamente no meu ambiente agora. Tá. Mas é uma vantagem muito grande eu saber prever que daqui a X tempo, se eu for pra X lugar, eu vou encontrar esse leão. Então é uma vantagem muito grande porque me permite evitar perigos. É isso. E a gente tá sempre buscando evitar perigo. O problema é que hoje você não tem esses perigos que a gente tinha naquela época. Entendeu? Então, óbvio, você pode acabar sendo morto, assassinado, sequestrado, enfim. Mas os perigos hoje são piores. Você mora em São Paulo, na Vila Política. É, né, esses perigos são... Que vontade de ter um leão aqui. Se quiser trocar metade dos marginais aqui por um leão, o leão acho que eu dou conta. É, exato, exato. Mas enfim, né, numericamente, obviamente, a nossa chance de morrer assim é muito menor, né? Mas é bizarro você pensar que a pessoa tem essa mesma reação que ela teria a um leão a uma apresentação em público. Ou a um primeiro encontro, você entende? Por isso que o pessoal chama os transtornos de ansiedade de transtornos da oportunidade perdida. Das oportunidades perdidas. Porque a vida da pessoa com ansiedade é uma vida de potencial não realizado, sabe? Porque a quantidade de coisas que ela deixou de fazer porque aquilo deixava ela nervosa, ou porque ela tinha medo de não dar certo, ela fecha a vida dela, né? Ficou uma vida limitada. Caraca, que loucura. Louco, né? Cara, nunca tinha... Como é que é a oportunidade... Transtorno das oportunidades perdidas. Mais especificamente, o pessoal chama fobia social de transtorno das oportunidades perdidas. Mas todos os de ansiedade são meio assim, né? Que loucura. E... Eu tô anotando a questão de uma pessoa que anota. Inclusive é a fobia mais comum, né? É a fobia social. A fobia social é a fobia mais comum. Que legal. É. Porque, enfim, né? Não é tanto como uma fobia de inseto, ou de altura, ou de palhaço, que você tem uma situação muito específica que até é fácil de evitar. É muito fácil se a gente não quiser, por exemplo, entrar em contato com um palhaço, né? No sentido literal da coisa. Depende muito. Depende muito. Posta de política no Instagram, no Twitter. Entendi. Vai surgir de palhaço ali. Boa, boa. Exato. É, mas a fobia social não, né? A gente tá sempre tendo que interagir com pessoas. Então, você tem que interagir com pessoas pra conseguir um emprego, um relacionamento, pra estudar, pra se mover na vida. De qualquer forma, você tem que interagir com pessoas. E como é que faz pra lidar com a fobia social? Porque a gente, o ser humano não é uma ilha, né? Já dizia o poeta, né? Cara. Como é que você resolve isso? Depende do nível de gravidade, né? Mas, assim, todos os medos se tratam do mesmo jeito na base. Os fundamentos do tratamento do medo e da ansiedade são sempre os mesmos. Que é, primeiro, a exposição e depois a aquisição de habilidades. Como é que funciona? Exposição é a ideia de que quanto mais a gente se expõe a um certo estímulo, mais tolerância a gente cria em relação a ele. Então, isso acontece pro bem e pro mal, né? Então, você come um sorvete de pistache uma vez. E aí, come o mesmo sorvete no dia seguinte, no outro dia. Óbvio que na primeira vez que você comeu. É muito mais emocionante aquele sorvete de pistache e tal. Você vai se acostumando, dessensibilizando, que a gente chama. Pro medo é parecido. Então, digamos que eu pego uma pessoa que tem medo de altura. E eu levo ela, vamos dizer, pro quinto andar de um prédio. E ela tem que olhar lá de baixo. Eu disse quinto andar pra não ser tão alto que ela entre em pânico, né? Não pode ser tão alto que ela entre em pânico. Mas digamos que ela vai pro quinto andar, olha lá de baixo. Ela vai sentir ansiedade. Vamos dizer, de 1 a 10, ela sinta ali a ansiedade no 7. Beleza. Eu faço ela ficar do início ao fim. Até a ansiedade passar por um pico natural e baixar. No dia seguinte, eu levo ela de novo. A ansiedade já não vai ser 7. Vai ser 6. Eu levo ela de novo. Vai ser 5. Conforme ela vai se expondo a essa experiência repetida às vezes, a reação natural do corpo dela diminui. Por quê? Porque você viu que passou pela experiência e nenhum perigo se concretizou. Entende? Então, a ansiedade é se... Olha, vai ter um perigo. Vai dar muito ruim. Eu passo pela experiência e nenhum perigo acontece. Meu corpo desenvolve tolerância. Sacou? Ah, e... Cara, que legal. Porque isso funciona pra várias coisas. Pra tudo, é. Então, pessoal, o cara que tem medo de mulher. Muito cara que tem medo de chegar na mulher. Exato. Então, se ele vai conversando, 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 chega uma hora que ele fala, ah, porra, tô vivo. Tô bem. É isso. Exato. Exato. E eu acho que muitas dessas técnicas que o pessoal usa pra paquera, né? De um lado ou do outro, tem a ver com você aumentar o nível de exposição. Não necessariamente que sejam várias pessoas, mas que você converse mais. Que em vez de você chegar com uma cantada, uma coisa meio de adolescente, assim, você consiga puxar um papo mais natural, que vai ser mais longo, que vai ter mais mensagens, que você vai se acostumando com estar naquela situação e vai sendo mais suave. Entende? E essa é a parte de desensibilização, certo? Exato. Essa é a primeira parte. E aí, depois, tem a parte do dar, receber os instrumentos. É, de aquisição de habilidades, exatamente. Então, imagina que a pessoa tem ansiedade em relação a conversas difíceis. Muito comum. Então, o cara tem... Minha namorada tem... Minha namorada não manda um... Quando ela manda a mensagem assim, gatinho, precisamos conversar. Eu já... Já pego o celular, já nem olha. Sabe quando você olha pra não visualizar? Eu olho aqui e falo, hum, não sei se eu quero responder isso daqui, não. Porque, meu... Mas, enfim... É, gera ansiedade. Mas, tu não chega ao ponto de desistir da conversa ou inventar uma desculpa e não ir pra casa. Sei lá. Você vai lá e tem a... Depende muito. Tô te analisando já. Não, mas aí que tá. O que a gente faz? O cara tem que se expor a conversas difíceis. Ou seja, ele tem que se acostumar com estar ali naquela conversa. Porém, se toda conversa difícil que ele tem é horrível e os dois choram e nada se resolve... Cara, ele não vai perder o medo. Porque, pra exposição funcionar, você tem que enfrentar o medo, perceber que você não morreu e que a ansiedade baixou e pronto. E aí, repetir isso várias vezes. Então, perder o medo de altura só funciona porque, de fato, se a pessoa subir no quinto andar, nada vai acontecer. Agora, se a pessoa tem medo de conversas difíceis, ela vai lá e tem uma conversa difícil e é horrível. Ela tem a segunda, ela é péssima, é a terceira e a pessoa bate na... Cara, não vai perder o medo, né? Então, a gente tem que ajudar a pessoa a saber conversar, por exemplo. Ela tem que saber fazer com que a conversa não seja traumática. Aí, vem a parte na terapia de ensinar o cara, ok, que palavras tu usa, que frases tu usa, como tu começa, como tu termina a conversa. Às vezes, o próprio psicólogo entra no personagem e a gente faz um roleplay ali, né? Tá, beleza. Agora eu vou ser a tua esposa. Fala aí. Aí, dá a impressão, tá? Então, não adianta só se expor ao medo. O cara tem que se expor ao medo em degraus que ele vá subindo e ele tem que saber o que fazer na situação pra que ela, de fato, não seja perigosa, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live sobre ansiedade com o Henrique do Eureka. Caso você queira assistir essa live completa, vou deixar ele aqui do lado com outro vídeo que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu.